E gente, vocês sabem, né? Quinta-feira é dia de Mundo Pet aqui no SBT e Você. E toda semana nós estamos mostrando uma raça diferente. Hoje nós vamos falar do Border Collie. Pode rodar! Nesse Mundo Pet, que é especial raça de cachorro, nós vamos conhecer uma hoje que é muito linda e também muito inteligente. E é por isso que eu estou aqui na Represa, que nossa entrevistada, que vai nos apresentar o Border Collie, já chegou. Vamos lá conhecer? O Border Collie deve ser a raça mais linda que eu já vi de cachorro de todas. Mas é, eles chamam muito a atenção. Patrícia, conta um pouquinho da história desses dois, como que eles te amam? Bom, aqui eu tenho a Chanel, que é a fêmea, ela chegou primeiro, ela tem seis anos. E aqui é o Ives, ele tem cinco anos, ele veio sete meses depois. Eu quis ter cachorro porque eu passei muito tempo morando em São Paulo, trabalhando, morando em lugar pequeno, e lá eu não conseguia ter nenhum animal. E eu sempre tive, desde criança. Qualquer animal, eu sempre gostei muito, né? E eu tinha desejo de ter cachorro de novo, sentia muita falta. E eu queria ter um Border Collie preto e branco. E por que dessa raça? Por que o interesse? Ah, eu fiquei, assim, eu descobri eles, mas por causa daquele filme Baby, né, do porquinho. Eu quis ter um preto e branco, porque era igual do filme, e queria saber se a inteligência deles era aquilo tudo. É um pouco mais, viu? E como que é a personalidade deles, lá na sua casa? Como que é a vivência que você teve com eles? A Chanel, ela é bem tranquila, ela é uma cadela bem, apesar de ser uma raça que todo mundo sabe que é uma raça bem agitada, que é uma raça que gosta de atividade e tal, ela tem a particularidade de ser muito calma e gostar de criança. Então, ela é muito sossegada e tranquila, ele já é um furacão. Já é mais agitado, já é mais animado. Super, super, sempre tá querendo brincar, sempre tá querendo fazer alguma coisa, buscando brinquedo pra gente jogar, pulando na piscina. Ele não para, ele não para. Uma raça que demanda muita atenção. Então, é um cachorro que precisa estar constantemente interagindo com ele, ele é muito ligado ao dono. Não é um cachorro que dá pra você comprar e largar ele lá da água e comida e ir embora trabalhar. Ele precisa de muito relacionamento, de muita interação, e aí ele precisa disso pra desenvolver a saúde plena. Um conselho é lembrar que ele tá classificado como cão de trabalho. O que que isso significa? Que ele tem um comportamento mais energético. Então, eles falam que o Border Collie é incansável. Pega uma bolinha, brinca, 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 e ele não cansa. Tem relatos dizendo que eles pastoreavam regiões e percorriam 50 quilômetros por dia. E aí é uma raça que tem uma adaptabilidade muito grande pra esse tipo de trabalho. Tem que lembrar disso. Você vai ter que fazer ele trabalhar e se cansar. Senão vai ter problema. Não é só ter amor pelo animal. É você conhecer o que a raça precisa, o que eles têm de necessidade mesmo física, emocional, pra poder atender eles. Porque só gostar não quer dizer que você vai tratar eles da melhor forma possível. Gente, que cachorro mais lindo, não é verdade? Ai, maravilhoso, maravilhoso. A gente tá fazendo esse especial Raças, mas vocês sabem que os sem raça, os adotados, eles também moram muito no nosso coração. Temos o Madruguinha aqui na TV, adotado, né? E muitos outros.